Desde o verso tudo do melhor e o que fazer agora A falsa ilusão de ser feliz e contentar com a glória Pra prosperidade de um reino Começou nas mãos Nada de surpreta os meus desejos Irmão, acho que eu te entendi Não pude achar que fatores externos podiam te fazer um homem feliz Com prosperidade de um povo e honrar o desejo que habita dentro de ti O gosto das coisas que nunca pude sentir A imensidão do universo que não pode descobrir Onde o rio nos levou Demorei pra entender Desse lugar fomos embora Seguirei meu próprio caminho Segão-me aqueles que tem sua própria vontade Que vivem pelo seu querer Não é entregão A nossa liberdade de ser feliz e honra O espírito de toda e qualquer vida se liberta A forma perfeita de alcançar A paz As almas de todas Essas vidas são iguais A vida humana Chamando ao Ragnarok Pelos meus convidados Me parece tão divertido Então escolha o meu lado Sorri e festejem Terão a surpresa mais tarde Que eu não lutarei por vocês Eu lutarei pela humanidade Me coloco na frente de um Deus Mas ele é tão frágil Você salvou a todos Mas se vê atormentados E de seus movimentos Através da sua alma Só por si Poderam ficar meio que se esperava A chão se acendeu Quando me escutou E finalmente percebeu Que o mal que você sempre absorveu Te causou o mal que você nunca mereceu Então dê comigo de igual pra igual Finalmente eu vou poder lutar com você mesmo Uma luta justa declara o final Esperado acontecer a batalha eu venço Chegamos ao final Calma, calma Tem alguma coisa estranha Você não é meu adversário Que se fez com ele Calma, calma Tem alguma coisa estranha Você não tem direito De brincar com a vida dele Eu não quero o foco Você vai morrer aqui agora O cajado dos seis reinos Hoje se torna a sorte Seja um Deus ou um rei demônio Isso pra mim pouco importa Já consigo ver sua alma Então já chega sua hora Quer dizer que o rei demônio Tá com medo Agora sim Destruiu metade do inferno E eu te destruí A sua verba te levou à queda Mesmo sendo um Deus O medo te achou finela E que você fez guerra A paz que você sempre sonhou Encontrou em outro lugar Seu sorriso ingênuo Quando olhar pro céu Vou me lembrar O fim Essa é uma história de paz De um homem que largou tudo Pra tentar encontrar Para se filtrar Se filtrar Sonhar Sorrir O espírito de toda e qualquer vida Se liberta A forma perfeita de alcançar a paz As almas de todas as figas São iguais A vida do mal A vida do mal A vida do mal A vida do mal A vida do mal